Está fumando maconha de novo? Esta fumando maconha de novo Fuma Fuma Uma 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 Vamos Vamos Fumar Vamos fuma um, fazendo putaria Vamos fuma um, se envolvendo carna места Vamos fuma um, fazendo putaria Vamos fumar um, se envolvendo carnavim Ô na vila, vem, vem, vem Sentando no meu colo e vai fumando também DJ Lohan tá chapadão Tô chapado, tô chapado DJ Lohan tá chapadão Lota o gel DJ Lohan tá chapadão Tô chapado, tô chapado DJ Lohan tá chapadão Lota o gel Jalt nut 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 Uma, 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 uma... Vamos, 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 fuma... Vamos, 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 vamos Vem, 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 sentando no meu colo e vai fumando também DJ Lohan tá chapadão, tô chapado, tô chapado DJ Lohan tá chapadão, tô chapado DJ Lohan tá chapadão, tô chapado DJ Lohan tá chapadão, tô chapado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado